Europa fecha fronteiras por 30 dias para tentar conter o coronavírus. Portugal fecha fronteira com a Espanha e confirma a primeira vítima. Foram essas notícias que recebemos no dia 17 de março. Logo após essa informação sair, inúmeras famílias ficaram desesperadas e arrasadas ao pensar que teriam que ficar longe de suas famílias. Várias pessoas ficaram indignadas por essa decisão do governo, mas elas apenas estavam olhando para o presente e não para o futuro. Muitos disseram que era o fim, ou pelo menos era o que achavam. Até aqui. Portugal venceu e continua recebendo méritos. Através do esforço em conjunto das pessoas estamos conseguindo conquistar essa vitória, elogiada por todos os países da Europa e do mundo. Só basta continuar descumprindo as recomendações que vamos vencer esta pandemia. T Legenda por Sônia Ruberti